Pra pegar e colocar uma gema em você Você tá aqui assim Aí sempre tem uma parada aqui na algema, tá ligado? Que você Do nada falando de soltar a algema Anyways, vou ensinar vocês Se soltar na cama hoje, mais uma coisa Eu não tô começando aquele pique, fala rapaziada O bagulho é doido, falei ao contrário Então, aqui Quando eu falo Você desdeixa o bagulho É incrível, parece que você ainda sabe Que tem que comentar pra me ajudar Que tem que dar like pra me ajudar Quando eu falo o que vocês fazem, deixa dois comentários Pelo menos, pra me ajudar Tá ligado? E deixa o like aí Fala uma parada, se você puder apoiar o canal Apoie o canal, porque sabe que esse vídeo não vai monetizar Que meu canal não monetiza, só monetiza Os vídeos que eu falo sobre relacionamento Então, vou ensinar vocês como se soltar Na cama, a primeira coisa que eu vou falar Hoje é o que? O que vocês têm que fazer? Eu vou falar umas três paradas, mas A primeira, uma parada que eu quero que você faça Que isso vai te ajudar É o que? Por exemplo, na primeira vez que você fazer A partir de hoje, assistir esse vídeo aqui Se você for fazer alguma coisa hoje à noite Você vai fazer isso O que que eu vou fazer, Gustavo? Pra ser foda E me soltar na cama O que que você vai fazer? Sabe todas as informações que você tem? Tudo que você tem? Não sabe? Pra você se soltar na cama Você precisa de informações O que que é informações? Você precisa saber mais ou menos o que você tá fazendo Ah, Gustavo, mas eu não sei muito Ah, o cara vê que você fala que é experiente O que que eu falo pra ele? O que que você fala pra ele? Agora você vai usar o seu favor Eu vou dar a dica pra você Você vai usar o seu favor Como que é, Gustavo? Você vai falar assim Ah, eu não sou muito experiente não Mas eu gostaria muito Se você pudesse me ensinar Eu gostaria muito de aprender com você Lembra da parada que eu falei? Que os caras Vocês falam, cara, pros caras Alguma coisa pros caras Os caras se acham? Então Você fala isso pro cara O cara fala Cara, eu sou o rei Sou igual ao Gustavo Quer dizer, igual a ele não Porque ele é muito bravo Mas eu tô chegando já no nível dele Que a menina tá querendo que eu ensine ela Tá ligado? O cara já vai achar já E você já sabendo o seu truque Quando você chegar lá Você vai impressionar o cara Mas eu gostava Mas eu tenho essa insegurança na cama e tal Calma Calma Calma, bebê Calma Então Você precisa de informações Porque você precisa chegar lá E você sabe o que que é Precisa saber fazer um chupeta maneira Precisa fazer daquela sentada maneira E sabe que tem uns vídeos aí pra te ensinar, né? Então A primeira coisa que você vai fazer é o que? Sai daqui Dependendo do dia que você for fazer Tu vai fazer o que vira a sua mente de fazer Como assim, Gustavo? O que você quiser fazer, você vai fazer Ah, Gustavo, mas Tipo, você vê se eu quero sentar nele Mas eu não Eu não Eu fico meio assim Então Pega e só senta nele Não Não fica nessa de coisa Tipo assim, se não Vou fazer Se gostar gostou Se não gostar Show Ok? Mesmo se for a primeira Gustavo, se for a primeira vez O cara eu tô Eu tô conquistando ele o maior tempão Então Você tem que se soltar na cama Se soltar você o que? Você fazer o que você gosta Não interessa Ah, ah, Gustavo Eu tenho que É É Excitar ele e tal Meninas Homem se excita com qualquer coisa Então Você não fica nessa Ah, que eu não vou fazer Parada maneira Que eu não sei o que Tá ficando calor já Sabe que E tem que fazer a parada maneira Não Chega lá e faz Você vai Quer boquetar? Vai lá e boqueta Quer sentar? Vai lá e senta Por quê? Porque o cara vai gostar do mesmo jeito Tá ligado? E aí O que que eu quero que vocês façam? Só aí Chegar lá E você saber o que você tá fazendo Fazer pra Ah, você quer descer e chupar Desce e chupar Fazer o bagulho Tá ligado? Então só vai e faz Tá ligado? Só vai e faz Que é uma parada que vai Vai te ajudar Gusta, mas eu tenho essa segurança Não sei o que É Coisa do meu corpo Agora eu vou falar pra vocês a parada Ah Outra coisa que vocês Ficam nessa de Da Da Presa A cama De Ah, não sei o que eu fazer Que eu não sei o que É sua autoestima Ah, Gustavo Mas eu tenho autoestima alta Que eu não sei o que Eu só tenho um celulitezinho Que eu não sei o que Não sei o que lá Uma Uma Existri Filha Celulite todo mundo tem Estrela, mulher, tudo tem Mas o homem não dá importância A Celulite do jeito que vocês dão Você fica assim Ah, que ele vai Ele vai ver um buraco em mim Não vai me querer mais Se eu ver o buraco Se o cara ver um buraco em você Ele vai querer Mais ainda Porque um buraco Ele vai querer meter Mas o Pra mim O seu buraco tem que ser Na sua perna Tem que ser mais fundo Porque o negócio é muito grande Aí vai ser Meu Deus do céu Brincando com o bagulho Sério Anyways Cara, o cara não presta atenção Nessa parada não Vocês que presta muita atenção O cara já viu seu corpo ali O cara sabe que as meninas Têm Celulite de varizes Essas paradas Tá ligado? Todo mundo tem Normal Não todo mundo Mas A maioria tem Então não fica nessa De Ai que Ai que eu tenho um buraquinho aqui Bota nesse buraco aqui Bota no buraco ali Bota nos dois logo Não tem como botar Porque é um negócio muito grande Eu esqueci Mas os caras que tem um negócio pequeno Vai acabar feando nesse buraco também Na sua perna Mentira, mentira Tô zoando Tô zoando Sério Não se preocupa com essa parada Que você fica se preocupando Nessa parada assim Lembra da parada que eu falei Do espelho? Não lembra? Então assiste o vídeo Que eu falei De insegurança E autoestima Essas paradas Porque O que eu falei Falei pra você Olhar no espelho Olhar no seu olho Você fala Você é foda Você é braba E é isso aí Tá ligado? Você lembra da parada Que eu falei Que vocês Mesmo se o cara Tem um negócio Biqueninho Tu fazia assim Fingindo que engasgou E que o cara Vai se sentir todo Cara, o cara Tá se sentindo até hoje Já Um ano O cara fala Eu sou brabo Que eu fiz aquela mina Engasgar mesmo Nunca mais nenhuma mina Fez ele engasgar Mas ele não Mas ela lá Engasgou Meu negócio Eu sou braba E as meninas Faz isso? Não Por isso que Os homens Às vezes Às vezes Eles Parece que tem Autoestima mais alta Do que as meninas Por quê? Porque Aí às vezes Eles viram até Meio pouco Né? Que homem é Não sei Homem tem uma Cabeça de girino Então É Vocês tem que Fazer o quê? Você fez a parada Cara, que sou foda Aí eu Escrevi um texto Top Caraca Eu sou braba Tá ligado? Vocês tem que Tem que falar pra você Que você é isso Tá ligado? Por quê? Porque quando a gente A gente tá mal A gente fala assim Ai, sou merda E aí ó Sou merda Já foi uma coisa ruim Pô, eu não consigo fazer nada Ó Outra coisa ruim Ah, não sei o quê Outra coisa ruim Ah, você faz uma coisa boa? Você fala pra você Que você é foda Que você fez uma coisa boa? Não Eu falo pra mim o tempo todo Eu pego tipo assim Cara Eu pego Vou dizer o meu vídeo aqui Eu pego o meu vídeo E faço o meu vídeo Faço o meu vídeo Assim que eu assisto Eu falo Caralho, eu sou muito foda É normal Porque eu sou foda Realmente Mas É Mas que eu tô falando Tipo assim Às vezes é uma coisa pequena Tá ligado? Uma coisa pequena Que você vai fazer Tipo assim Um texto Você vai escrever Uma história sua Ou você vai Tipo assim Por exemplo É Você tá O cara tá te rolando Pra caraca Você chega A mandar mensagem Ao espelho Ele fala assim Cara Eu não tô muito afim De ficar tipo Nirojoguinha Só parar de enrolar Essa bagulha assim Então tipo Se quiser bem Se não quiser Eu acho que Não é pra mim não Ah cara Vai chegar assim Pá Não Tudo bem O cara vai falar assim Eu te entendo Depois você Se elogia Não se elogia O que eu quero que vocês façam Se autoelogiar É certo Falar autoelogiar Acho que é Se autoelogiar Por quê? Porque o que eu falei Sempre que a gente faz As paradas ruins A gente faz as paradas ruins O tempo todo Pra cabeça Ai Que eu sou merda Ai Não consigo fazer nada Aqui Eu sou gordo Aqui eu sou preto Sou magro Aqui não sei o que Você olha no espelho E fala assim Caraca Eu sou gordo Quem é Que isso Eu sou gordinho Que isso Você fala assim Caraca Sou magro Eu sou gordinho Eu gosto Doce Eu não comeria mesmo Eu sei que tem que falar isso pra você Tá ligado Porque com você falando A parada vai entrando na sua cabeça Inconscientemente Que isso Gustavo Eu não sabia disso Porque você não sabe das paradas E eu tenho que ensinar pra vocês Vocês tem que se conformar Que vocês não sabem E aprender com o pai Então deixa o like aí E se inscreve no canal E deixa o comentário Pra me ajudar Não acabou o vídeo Mas fica aqui Então Se entendeu essa parada Que geralmente Sempre que acontece alguma coisa ruim Acontece parada ruim A gente fala pra nossa A gente fala Mas a gente fala Tipo assim Não que a gente quer Que a nossa cabeça fique ruim Mas a gente fala assim Caraca Eu não consigo fazer nada A gente tá chorando Caraca Não consigo fazer nada E tal Isso acontece comigo Não sei o que Não sei o que lá Aí você faz a parada top Passou no trabalho Você fica feliz Você já passou no trabalho E falou assim Caraca Eu sou foda Consegui o trabalho Porque eu sou pica Igual Gustavo Eu consegui o trabalho Porque eu sou foda Você falou isso pra você Não falou Por isso que sua cabeça Tá fucked up Tá fucked up Tá fudido na sua cabeça Porque você fala Só as coisas ruins E só entra coisa ruim Na sua cabeça Você tem que falar o que Falar coisa boa Porra Mais coisa boa Do que coisa ruim Falar coisa ruim Só coisa negativa Só vai entrar coisa negativa Na sua cabeça Você fala coisa boa Vai entrar coisa boa Caraca Gustavo Você é muito foda mesmo Normal É normal Eu sei E eu falo isso pra mim O tempo todo Eu falo isso pra mim No espelho Tá ligado Quando eu tô triste Eu falo Caraca Eu não consigo nada Não consigo nada Mas eu penso Caraca Eu consigo um monte de coisa Eu sou foda pra caraca Eu tô nessa Tô nessa Chorando por causa dos outros Tô fazendo isso aqui Chorando por causa de trabalho Só que cara Eu consigo outro trabalho de boa Tá ligado Então é isso Você tem que Fazer um bagulho top Falar que você é top Falar que você é pica Falar que você é foda Tá ligado Então fala o que você é Qualquer coisa que você fazer Qualquer coisa que você Fazer Ter o sucesso De você fazer aquela parada Você chega e fala pra você Que você é foda Porra Um vídeo motivacional Pra vocês Você não me dá moral não Você não me dá moral não Eu fico puto Porra Falei até o coca aqui Ai Por isso É por isso que eu fico puto Que você não me dá moral Eu dou moral pra vocês Apoia o canal aí Vira membro Vira membro Pra apoiar o canal Ai meu Deus do céu A outra coisa que eu vou falar Não sei nem quantas coisas Eu já falei já Eu pego as paradas aqui E passo todas as informações Pra vocês Por quê? Porque eu sou foda Eu vou falar pra vocês Pra vocês Se foda também Não vou querer fazer Um curso pra vocês Pagar 500 dólares Pra vocês Se foda não Eu quero ajudar vocês Então me ajuda Porra Então A outra coisa que vocês fazem É o quê? Pensar demais O que que é pensar demais? O homem Ele não pensa tanto assim Que na cama Tá ali O cara só pensa E é isso A mulher O que que a mulher pensa? Pensa naquilo Pensa naquilo Pensa muito né? Pensa muito Chega na hora Ela pensa muito Ai que o cara vai ver isso Ai que o cara vai ver aquilo Ai Apaga a luz Que eu não consigo ver Ai isso aqui Apaga a luz Esse lado aqui Me é mais bonito Que não tem lado Mais bonito não Gente Esse lado aqui Gente É o mesmo lado Que isso aqui Se você é feio Desse lado Tu vai ser feio Desse lado Se você é foda Desse lado aqui De frente Você vai ser foda De lado também E de costa também Tu tá Pra lidar Aquela sentada De costa Tu deve ser Tu deve ser Foda de todos os lados Não tem esse lado Que você é mais bonito Que você é mais coisa Ai que o cara vai ver Ai bota a luz ali Ai apaga a luz Para de pensar nessa parada Só pensa no seu prazer Ali Que eu falei Pra você chegar E fazer o que você quer É pra que? Pra você não ficar pensando O cara vai pensar O cara vai pensar Se o cara ficar pensando Ai que ele tem Que ele tem cedulite Ai que ele tem Estrela É um pau no cu Isso daí É um moleque Nem que ele tem cedulite É um moleque Que não cresceu ainda Tá ligado? Então vocês tem Que prestar atenção Nessa parada Que vocês É muita coisa Envolvida Na vida Que acaba Foda A sua mente Eu dou aula de inglês Pra vocês também E vocês não me dão moral Aí eu fico puta Eu fico puta Que você não dão moral Eu dou moral pra vocês Vocês estão dando moral pra mim Não tá dando moral pra mim Ai meu Deus do céu Então é isso gente Então é isso Você faz o que? Faz o que você quiser E bem entender Na sua primeira vez Você vai ver como é que você faz O cara vai chegar e falar assim Caraca Ontem Ontem foi top Ou até mesmo Quando eu acabava O cara vai chegar Chegar assim Vai te olhar assim Tipo assim Você tá do lado aqui né O cara vai te olhar assim Fala Caraca O que aconteceu hoje? Aí tu fala assim Meu filho eu sou brava O cara vai falar assim Caraca Do nada A alta estima elevada O cara vai falar Eu quero essa daí Quero assistir ao banheiro Pra ter a sua estima Eu preciso dela Porque ela me ajuda E pá Tá ligado Quando você vê uma pessoa Que tem uma alta estima elevada Que você quer a pessoa Por isso que vocês me querem É normal Eu vou comer vocês tudo Pra ensinar vocês um dia Porque vocês tem que saber Vocês tem que saber Tem que aprender O que é uma coisa de verdade O que é um lepo lepo de verdade O que é um chupeta de verdade Vou ensinar vocês na prática Eu vou ensinar Quarenta mil pessoas Quarenta mil pessoas Queria agradecer aí Chegamos a quarenta mil Beijo pra vocês Se inscreve no canal Tô muito feliz Quarenta mil pessoas Eu ficava falando assim Cara Eu espero que pelo menos No final do ano Chegue a dez mil Quarenta mil E nem bateu um ano ainda É eu eixo Muito feliz Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E faça isso Olha no espelho Pra você E fala Você é foda Você fez uma coisa pequena Que você teve sucesso Daquela coisa Eu falo Você é foda Uma coisa que você tava Tendo dificuldade de fazer Você fez Fala Caraca Eu sou foda Eu fiz Eu fiz Eu sou foda Tá ligado Seja foda Fui E agora sim Eu vou deixar Quem ficou por último Quem chegou até o final Deixa um coraçãozinho verde O pai Só pra saber Que você chegou até o final E hoje Tem live aqui no YouTube O que vocês quiserem falar E até hoje A noite tem live Ok E Sexta-feira Tem live estreita no Instagram Fer